Muito bom dia agronegócio, hoje é terça-feira dia 4 de abril de 2023, agora são 8 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente está no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube e Facebook e você que está nos acompanhando, que você está acostumado a nos acompanhar pelo notíciasagricolas.com.br, hoje não estamos por lá porque estamos transmitindo a reprise do Conexão Campo e Cidade, que ontem falou sobre crédito, teve um representante ali do Serasa trazendo essas informações todas, então esta edição também já está disponível na íntegra para que você consiga acompanhar Se Perdeu Ontem, enfim, estamos de olho nisso tudo, a gente está acompanhando todas essas informações também aqui paralelamente, mas estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e claro que com as nossas linhas de comunicação abertas para que você mande as suas perguntas, os seus questionamentos, dúvidas, críticas, sugestões de onde você está falando, de onde você está nos ouvindo, a gente quer saber, então vá mandando por aqui, hoje mais um dia de muita notícia chegando, de muita informação nova e informação que vai mexer no seu dia, tá? Já te adianto isso, informação que vai mexer no seu dia. Olha só, antes de mais nada eu quero te lembrar que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Coixupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo e que temos Leite Seguimarães até já já conosco, hoje ela sai um pouquinho mais cedo, mas ali garantindo que estejamos com as nossas linhas de comunicação firmadas. Para isso a gente vai começar trazendo os preços e na sequência manchetes importantes, vamos falar sobre a taxação do agronegócio em Goiás, Dias Toffoli tomou para ele, falou aqui não e já já a gente vai falar sobre isso. Antes de mais nada, vamos checar as cotações, tá? Bolsa de Chicago, soja e milho caindo, soja 15 dólares e 17 cento por bushel, 0,2% de baixa, milho 6 dólares e 52, 0,7% de queda. O trigo 0,7% de alta para 6 dólares e 97 centos por bushel. Na Bolsa de Chicago ainda nós temos o óleo de soja subindo 0,5% para 56 centos mais 97 por libra-peso, o farelo de soja por sua vez cai, tem baixa de 1,5% para 457 dólares e 50 centos por tonelada curta. Já já vamos falar um pouquinho da Argentina, o que já se sabe sobre o novo dólar agro, né? Que agora a novidade do agronegócio argentino é essa, né? Trazer novos câmbios, novos dólares, são 60 tipos de câmbio que tem por lá, mas agora o senhor Sérgio Massa achou por bem a gente fazer um dólar para mais produtos que não só a soja, depois das duas rodadas de dólar soja. Já já a gente vai falar sobre isso também. Temos para a Bolsa de Nova York agora, recuo para o café 0,8% de queda, o açúcar sobe 0,5% para 22 centos mais 50 por libra-peso, o algodão tem alta de 0,3% para 82 centavos mais 65 por libra, o petróleo continua subindo, mas hoje de forma um pouco mais contida depois da disparada de ontem. Ontem o mercado trouxe aquele reflexo inicial da movimentação ali da OPEP, organização dos países produtores e exportadores de petróleo, mais a Rússia e ali outros países também anunciando um corte até o final de 2023 na produção de petróleo. Veio o reflexo mais de 8% de alta ao longo do dia, fechou com cerca de 6% e hoje continua subindo, mas no WTI alta é de 1,2% para US$81,34 por barril, o branch tem alta de 1% para US$85,81. O gás natural também sobe, tem 1,4% de alta, o ouro no entanto caiu de quinho 0,05%, a prata tem alta de 0,3%, o cobre baixa de 0,04%. Quando a gente olha a Bolsa de Dalian, o mercado futuro chinês, levantamento da Agriinvest commodities, o que nós temos? Alta para o farelo, alta para o óleo de soja, baixa para o milho e baixa para o suíno vivo. Na análise de Eduardo Vanin, da Agriinvest, o que temos na manhã de hoje? Bolsas de lado, China em leve alta, petróleo em alta de 5,5% ontem, testando essa movimentação e hoje, um pouquinho mais contido, ontem na abertura dos negócios, chegou a testar essa condição e nós estamos ali olhando para tudo isso. E claro que o Vanin também pontuou aqui no seu resumo matinal essa movimentação dos bancos centrais de olho nessa condição do petróleo, naturalmente, como é que esses mercados, como é que os mercados vão sentir, como é que as energias vão continuar refletindo, como é que a inflação vai sentir, então como tudo isso está costurado, como é que vai pegar a inflação global. Então a gente vai ter que olhar para isso também. Então temos um dia de commodities testando os dois lados da tabela, algumas subindo, outras caindo. Se a gente olha para Chicago, por exemplo, a gente tem uma alta forte, uma alta considerável para o óleo, mas uma baixa considerável também para o farelo. Então os mercados estão buscando os seus redirecionamentos. É bem impossível perceber que a gente vê ali um reajuste das commodities nessa terça-feira, depois da disparada de ontem, que é algo que a gente vai também desdobrar já já. Mas antes de mais nada, acho que a gente precisa começar com a informação que é determinante ali para o agronegócio brasileiro e principalmente para o produtor goiano. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a arrecadação do fundo, do chamado Fundo Infra, que taxa o agro de Goiás naquela arrecadação para buscar ali recursos para vias e rodovias e tudo mais. Foi uma medida muito polêmica, trazida ali pelo governo de Ronaldo Caiado, então logo foi reeleito, ele trouxe essa condição, mas então Gilmar Mendes faz essa acatou a liminar da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que foi ao Supremo pedir de fato a suspensão dessa taxação. Então nós temos essa medida cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7363, que será submetida a referendo do plenário na sessão virtual com início no próximo dia 14 de abril, ou seja, até lá a gente tem a taxação suspensa. Em sua decisão, o ministro Toffoli, segundo a nota do próprio Supremo Tribunal Federal, verificou que o Fundo Infra visa captar recursos financeiros para o desenvolvimento econômico do Estado e que uma de suas receitas é a cobrança exigida no âmbito do ICMS de até 1,65%. No entanto, o STF tem jurisprudência firme sobre a inconstitucionalidade da vinculação da receita de impostos entre o ICMS e o órgão fundo ou despesa, exceto nos casos permitidos pela própria Constituição Federal. Ainda em análise preliminar do caso, Toffoli considerou, portanto, inconstitucionais as novas condicionantes estabelecidas nas normas estaduais para a imunidade tributária prevista sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Além disso, ressaltou que apenas lei complementar federal pode regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, nós já temos essa nota completa do STF no Notícias Agrícolas. Nós temos também mais informações e agora é claro que a gente vai desdobrar esse assunto ao longo do dia, mas fato é que nós temos, então, suspensa a taxação do agro em Goiás pelo ministro do STF, o senhor Dias Toffoli. Confira mais informações no Notícias Agrícolas, busque as suas instituições locais, sindicatos e associações para saber o que você deve fazer a partir deste ponto. É preciso lembrar que a arrecadação que começou a valer em 1º de janeiro, ela já totaliza mais de 300 milhões de reais, de acordo com os especialistas ouvidos pelo Notícias Agrícolas, há poucos dias quando a gente tratava dessas ações de inconstitucionalidade colocadas ali na justiça para tentar, de fato, frear essa arrecadação e assim foi feito, portanto, e sai a informação nesta semana. Bom, na sequência a gente fala um pouquinho agora sobre os mercados, vamos falar dessas commodities se ajustando, porque ontem nós tivemos uma disparada generalizada depois da alta fortíssima registrada ali no petróleo. Nós tínhamos essa condição de muita preocupação do petróleo, o petróleo hoje continua subindo, vai puxando algumas commodities na carona, como é o caso do algodão, como é o caso do próprio açúcar, perdão, que são mercados muito correlacionados, mas claro, o óleo de soja, os óleos vegetais num âmbito geral, mas claro que alguns mercados vão também se agarrar às últimas altas, aos movimentos dos fundos para fazer essas realizações de lucros, para fazer esses ajustes de posição. Então é o caso, por exemplo, de soja e milho, que estão ali na iminência da nova safra norte-americana, está para começar a nova safra dos Estados Unidos, agora a gente vai precisar olhar as condições de clima para saber se a manutenção da área de soja, um aumento nas áreas de milho e trigo e uma diminuição na área de algodão, como trouxe o uso na última sexta-feira, irão se confirmar. Já tem uma notícia aqui na manhã de hoje que diz o seguinte, forte avanço na área de trigo dos Estados Unidos pode ser afetado pela saúde das lavouras, segundo a Karen Brown, que é uma especialista internacional em commodities, os agricultores dos Estados Unidos plantaram no outono passado do hemisfério norte sua maior área de trigo de inverno em oito anos, mas muitos desses acres adicionados estão em péssimas condições devido à seca, potencialmente minimizando o impacto da maior semeadura sobre a produção. O USDA estimou, nesta segunda-feira, que 28% apenas da safra de trigo de inverno dos Estados Unidos está em boas ou excelentes condições. Isso se compara a 34% no final de novembro e 30% no início de abril de 2022. Cerca de 36% do trigo de inverno dos americanos é classificado como ruim ou muito ruim, acima dos 26% de novembro e igual à mesma data do ano anterior. É a pior classificação do início de abril desde 1996. Então, a gente vai olhar para essas condições climáticas para entender como é que fica a efetivação da área da safra de primavera-verão dos Estados Unidos, que é aquele plantio que começa nos próximos meses. Então, essas definições diárias, elas ainda estão muito em aberto, né? Nós tivemos os números chegando na última sexta-feira, são números importantes, mas são números que ainda podem e devem mudar muito nos próximos meses. O novo relatório mais importante a partir de agora, ou nesse curtíssimo prazo, é o boletim mensal de oferta e demanda de maio. Amanhã, amanhã não, nessa semana, nessa próxima semana, né? O USDA traz o seu relatório mensal de oferta e demanda de abril, mas nós temos que olhar ali para maio, quando a gente já vai ter essa condição ali dos números trazidos para a safra 2023-2024 dos Estados Unidos, de uma forma um pouco mais completa, né? Então, já trazendo estimativa de produção, produtividade, estoques iniciais, estoques finais, quanto está previsto para exportação, quanto está prevista para demanda interna. No caso do milho, é importante a gente olhar quanto será destinado de milho para se produzir etanol. Vamos ter que olhar também quanto será esmagado de soja. Enfim, a gente tem muitos números para acompanhar e esses números virão a partir de maio com mais força, né? Ou com uma forma mais completa, tá? Então, neste ponto, é que a gente começa a perceber essas realidades aí do mercado tentando se ajustar, tentando se proteger com bastante cautela antes da chegada ou antes do início da nova safra americana. Quando a gente olha para os demais commodities agrícolas, ali quando a gente olha para o farelo, por exemplo, a gente começa a pensar nesses impactos já do dólar soja, já já vamos falar sobre o dólar agro lá da Argentina, né? Já já a gente vai falar sobre isso. A demanda da China contida, né? É bem lenta agora em relação a anos anteriores. Mas o nosso fluxo de escoamento de soja melhorando aqui no Brasil, que fez inclusive com que os prêmios parassem de cair. Voltaram a subir, Carla? Não, não voltaram a subir. Eles pelo menos pararam de cair. O mercado está dando melhores chances de, melhores janelas de comercialização já essa semana. A disparada dos preços da soja ontem, mais os prêmios que pararam de cair, nesse tripé que é formado também pelo dólar, a gente tinha ali duas pernas mais firmes, né? E o dólar que voltou a recuar. Então, a gente viu o mercado dar melhores chances. Para milho, a gente vê o impacto de Chicago ontem chegando forte na B3. As altas que se registravam ali no mercado futuro norte-americano marcavam também presença na B3 e ajudavam a puxar os futuros do grão na bolsa brasileira. Então, os mercados estão ali, de fato, se reajustando. O trigo hoje tem também um suporte ali na alta, porque as informações dão conta de que a Rússia voltou a atacar o porto de Odessa, na Ucrânia, que é algo que também já já a gente vai tratar mais detalhadamente. Então, temos que colocar isso na conta. Para os grãos e para o farelo e para o óleo, são mais ou menos esses cenários. Para café, açúcar, algodão, a gente tem essa correlação muito próxima com o petróleo, principalmente o açúcar e o algodão, tanto que ambos estão subindo hoje. Agora, no café, nós já temos ali um dia de queda, né? Nós já podemos perceber que o mercado segue trabalhando em campo negativo. Ontem, testou até algumas baixas e a gente está buscando entender também. Virginia Alves ali, nosso especialista em café, está buscando entender ali essa movimentação. Mas parte disso vem naturalmente do financeiro, mas vem também dos estoques, né? Que a Virginia está, inclusive, apurando a atualização dos estoques lá na AIS e tudo mais. Então, a gente está olhando para isso. Olha só, os estoques de café arábica mais apertados da AIS também sustentaram os preços do arábica depois que os estoques monitorados caíram na segunda-feira para 742.609 sacas, o menor nível em três meses e meio. Além disso, o baixo volume de exportação do Brasil no mês passado também deu suporte para alta nesses últimos dias. O momento de entre-safra já prometia volumes baixos, mas o mercado reagiu à queda de 28%, perdão, reportada pela SESEC. Traders agora aguardam pelos números oficiais do Secafé. Abre aspas para Haroldo Bonfad, diretor da Faros Consultoria. O mercado adora essas notícias, ou seja, a combinação de queda no estoque mais o baixo volume exportado é tudo que o mercado precisava para virar a mão e subir. Aí veja que hoje já vai testando uma baixinha ou outra, que é das técnicas, como acontece na soja, como acontece no milho. Então, estamos acompanhando, estamos monitorando. Hoje é um dia de ajuste para as commodities, tá? Ó, aqui na questão do café, vamos ver como é que estão agora os negócios. Maio, 1,74 mais 75 por libra-peso, 0,9% de queda. Mesma baixa para o julho, 1,73 mais 65. E para o setembro, que tem 1,72 mais 55 no Arábica. O dezembro cai 0,5% para 1,71 mais 90, tá bom? Então, essa é a condição para o mercado de commodities. Um destaque que eu quero fazer é o mercado de açúcar. Percebam que hoje o mercado continua subindo, volta a testar ali condições importantes. Mas mais do que isso, a gente precisa ampliar um pouquinho a discussão sobre o mercado do açúcar, porque ontem o Jonathan Simeão trouxe uma perspectiva muito importante sobre a questão dos preços, não só do açúcar, mas da questão do petróleo, como as duas coisas vão se fundir e como tudo isso tem sido muito monitorado para a questão da inflação dos alimentos. Porque a FAO, o braço para alimentação e agricultura da ONU, que mede ali o preço dos alimentos, tem o índice de preços de alimentos da FAO, destacou uma alta fora da curva para os preços do açúcar entre os seus índices para o índice de preços de alimentos. São cinco ou seis índices, né? E essa consideração mostrou que, de fato, a gente teve essa condição. E o açúcar é um alimento utilizado para quase tudo na indústria alimentícia. Então, a gente está falando de refrigerante, chocolate, guloseimas, panificação, a gente está falando de massas, a gente está falando de uma série de itens. O açúcar é um produto muito comercializado, é um produto muito empregado na produção de alimentos. E isso mostra que o reflexo pode ser, de fato, imediato. E veja só o que pontuou o Jonathan ontem. Os preços do açúcar, produzido em quase tudo pela indústria alimentícia, atingiu, na semana passada, o nível mais alto em seis anos, no tipo bruto, na Bolsa de Nova York e de mais de dez anos na Bolsa de Londres. O suporte para as cotações vem das preocupações com a oferta, principalmente, da Índia, segundo a maior exportadora global do adoçante, que teve impacto do clima e que deve desviar parte de sua cana de açúcar ao etanol na safra 22-23. Por isso que, quando sobe o petróleo, sobe o açúcar. Quando sobe o petróleo, sobe a gasolina, puxa o etanol. Quando o etanol está em alta ou com essa possibilidade de subir mais, as usinas migram ali parte da sua produção para ela se tornar mais alcooleira do que açucareira. Com menor oferta de açúcar, os preços sobem e é isso que a gente tem visto acontecer aqui. Então, a gente olha para isso e veja só o que destacou a agência Bloomberg. Para os governos, há uma urgência em agir, dado que o aperto da inflação já deixou muitas famílias lutando para sobreviver, provocando greves e protestos em toda a Europa, à medida em que os trabalhadores buscam maiores demandas salariais. Um especialista do mercado do açúcar publicou, no final da semana passada, que um grande supermercado no Reino Unido, o Kotsko, já está racionando a compra de pacotes de açúcar e os preços também estão mais altos. Um outro varejista do país chegou a cobrar recentemente até 1,10 libra para o quilo do açúcar. Então, a gente já olha para tudo isso e a gente vai buscando entender. Veja só, enquanto os óleos vegetais requeram 3%, os lácteos 2,7%, isso em fevereiro, e as carnes também cederam um tiquinho, o açúcar subiu 7% nos índices ali da FAO, tá? Para o mês de março, perdão, não é fevereiro, para o mês de março. Então, essa notícia do Jonatas já está disponível para você desde ontem, tá? Eu vou deixar aqui o título para vocês aqui no Instagram e vou colocar para vocês, vou pedir para o nosso time colocar o link lá no YouTube e vou deixar para vocês aqui o caminho também, tá? Menu, Notícias, Sucro Energético e vai achar lá esse balanço que fez o Jonatas falando dos preços do açúcar aí, testando máximas das máximas nos últimos dias, tá bem? Bom, falamos então das commodities de uma forma geral, agora sim vamos desdobrar alguns assuntos importantes e vamos novamente para a Rússia, porque novamente a escalada da guerra, do confronto, da invasão russa ao território ucraniano se intensifica e as informações agora são de que a Rússia lançou um ataque com drones contra o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, que é um porto estratégico, que é um dos maiores portos da Ucrânia, se não o maior, e as autoridades ucranianas já avisaram, emitiram um comunicado dizendo que houve danos, a ação causou danos, e o comunicado diz, o inimigo acaba de atingir Odessa e o distrito de Odessa com veículos aéreos não tripulados de ataques. Há danos, mas não trouxeram mais detalhes às autoridades ucranianas. O comunicado citou o chefe da administração militar do distrito de Odessa e garante que as forças de defesa aérea ucranianas estavam ativadas e em alerta diante de uma possível segunda rodada de ataques. Como eu disse, o porto de Odessa, no Mar Negro, eram destinos de viagem predileto de muitos ucranianos e russos antes do presidente Vladimir Putin lançar a invasão contra o país. E nós precisamos lembrar que a gente tem aquele acordo vigente e renovado entre a Ucrânia, a Rússia e a ONU para garantir a exportação de produtos agrícolas saídas ali da região do Mar Negro. Então precisamos agora saber como fica o acordo diante desse ataque e quais são os danos que foram causados ao porto de Odessa depois desse ataque por drones desta nova ofensiva russa, portanto, e a gente vai precisar monitorar. A gente está prestes a completar um ano e dois meses de guerra no próximo dia 24 de abril sem, no fronte, ter qualquer notícia de que, de fato, este conflito está perto de terminar. Ainda falando sobre a questão russa, depois do Grupo Viterra e da Cargill terem anunciado o fim das suas operações ou parte das operações sendo finalizadas no território russo, agora é a vez da Louis Dreyfus fazer o mesmo comunicado. A empresa anunciou nesta segunda-feira que irá encerrar suas exportações de grãos da Rússia a partir do dia 1º de julho, data também semelhante a Cargill e ao Grupo Viterra. Em comunicado, a companhia disse que tomou a decisão porque os desafios de exportação de grãos continuam a aumentar no país. O Grupo Francês anunciou sua decisão dias depois de Cargill e Viterra e, segundo a consultoria russa Sov Ecom, a Louis Dreyfus embarcou 800 mil toneladas de trigo da Rússia entre julho de 22 e março deste ano. A Viterra, 2,4 milhões e a Cargill, 1,6 milhão. Ao todo, a Rússia exportou 33,7 milhões de toneladas de trigo neste intervalo. Repito, de julho do ano passado a março deste ano. Então, a Rússia passa a ficar sem Cargill, Louis Dreyfus e Viterra. Isso só nesta semana, nesses últimos dias aí, nesses três anúncios, o que mostra que, de fato, há uma tentativa ali de fazer com que o conflito vá caminhando para o seu fim, mas ainda com bastante dificuldade. Enfim, a gente vê que realmente não está no horizonte uma solução para isso. A Finlândia deve entrar na OTAN e a Rússia já disse que irá responder. É uma das manchetes também desta manhã de terça-feira. O porta-voz do Kremlin já veio a público e falou que a Finlândia vai entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte, pois, portanto, esperem a nossa resposta. O que vai acontecer? Difícil de entender, né? Porque tudo pode acontecer. Então, temos já essas novas ofensivas, essas novas notícias, e agora a gente vai buscar entender. Só para arrematar aqui o comentário dos grãos e, principalmente, do trigo, no Brasil, os preços seguem estáveis, segundo o CPEA, enquanto no exterior os preços sobem, tá? E hoje, inclusive, é o destaque de alta ali na Bolsa de Chicago. A gente tem soja e milho caindo, mas o trigo subindo um pouquinho. Nesse momento, as altas variam de 1 a 2,5 pontos. A gente está falando de maio, com 6,95 dólares por bushel. Julho, 7,9. Setembro, 7,21. Dezembro, 7,40 dólares. A gente tem o mercado aí subindo, mesmo que timidamente, na Bolsa de Chicago, tá? E fora as outras bolsas também que negociam trigo e também vão trazendo ali alguma condição de ganho para o mercado, tá? Senhoras e senhores, vão mandando as perguntas de vocês se ficou a dificuldade ali com alguma coisa, alguma mudança, alguma informação que ficou faltando, ficou em dúvida de alguma coisa que eu disse, vá mandando por aqui, que o objetivo é, de fato, trazer informações para que vocês possam tomar boas decisões, tá? O Márcio falou que ficou bonita a decoração do fundo. Agora, a gente tem mais culturas representadas aqui, né, Márcio? Tem café, açúcar, arroz, feijão, algodão, milho, soja, trigo. Um oferecimento, parte, né, de grãos ali, soja, milho e trigo, do time da Debaco, né? Debaco Corretora. Quando a Rita e o Marcelo estiveram aqui nos últimos dias, trouxeram esses mimos para nós, para a gente colocar aqui. E agora a gente vai completando com as nossas culturas, com as plantinhas, para ficar bem a cara do agronegócio brasileiro, né? Então, temos aqui mais culturas representadas agora. Bom, na sequência, minha gente, vamos falar de quê? Vamos falar de balança comercial brasileira, que mais um ano, ou mais um ano não, mais um mês tivemos de bons resultados. A balança comercial brasileira registrou um superávit de 11 bilhões de reais de dólares. Em março, o saldo mensal é o maior desde 1989. A estimativa do governo é de um excesso recorde nas receitas sobre as despesas, na ordem de 84 bilhões de dólares na balança comercial para o ano todo de 2023. O resultado mensal foi impactado pela exportação de soja e de petróleo. A soja é, de fato, o principal item da pauta exportadora do Brasil, né? A gente tem exportado um pouquinho de forma mais contida nesse começo de ano, por conta das dificuldades de clima, da nossa dificuldade logística, mas a receita continua bastante positiva. Então, de acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, nós tivemos um aumento de 38,4% no comparativo do mesmo mês do ano passado, quando houve um registro de saldo positivo de 7,61 bilhões na nossa balança comercial. Então, o nosso superávit subiu 38,4%. Ainda segundo a pasta, esse superávit mensal de março também é o maior na comparação com todos os meses desde o início da série histórica da balança comercial, que passou a ser contabilizada em 1989. Até o momento, o maior saldo positivo no período de um mês havia ocorrido em junho de 2021, com um resultado positivo de 10,4 bilhões, tá? E olha só o que disse aqui, o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, o senhor Erlon Brandão. Petróleo, a gente teve uma concentração de desembarassos aduaneiros, liberações nas aduanas desse mês de março, que fez com que os volumes crescessem. A soja também, tínhamos informado que o embarque se concentraria mais à frente, que houve uma queda das exportações em fevereiro, com o embarque mais robusto em março, se confirmou, e assim a gente tem essas informações. Eu vou trazer aqui também para vocês o balanço do Brandalize para o complexo soja, tá? Então, segundo as informações aqui pautadas por Vlamir Brandalize, vamos buscar aqui os números. Pessoal, todas as nossas informações ali de... detalhadas das exportações, então carne de suína, carne de frango, carne bovina, milho, soja, açúcar, tem tudo disponível para vocês no Notícias Agrícolas. Então, logo a gente tem ali, é três horas da tarde, os nossos repórteres começam aqui a produzir essas notas e a trazer esses números detalhados para vocês, tá? Então, vocês podem acompanhar toda segunda-feira, salvo quando a gente tem o fechamento do mês, né? Que vai um pouquinho mais para adiante. Que foi o caso do que aconteceu, inclusive, esse mês, mas calhou de ser na segunda-feira. Vamos buscar aqui o comentário do Branda, que daí a gente consegue trazer uma condição melhor, né? Essa semana tinha Vlamir Brandalize e Matheus Pereira juntos, me parece que em Rondônia, né? O povo adorou, né? Ó, exportações da soja ficam abaixo das expectativas em março e faturamento segue forte, com 45 bilhões e 300 milhões de reais, tá? No Complexo Soja, já temos neste ano o volume de 24,2 milhões de toneladas embarcadas, frente às 26 milhões do mesmo período do ano passado. Então, vejam que estamos nos aproximando, no caso do Complexo Soja. Nós tínhamos um pequeno atraso ali nos primeiros dois meses de 22, perdão, de 23, mas as coisas começam a melhorar, porque a gente vai vendo que o nosso fluxo de escoamento está melhorando, isso é muito positivo, né? Nós temos um atraso frente ao ano passado devido ao atraso da colheita e dos embarques que devem ganhar mais ritmo à frente. No faturamento deste mês de março, com o grão, fechamos com 7 milhões, 357 mil dólares, né? Mais 1 milhão, 113 mil dólares no farelo e 300 milhões no óleo, tá? Então, perdão, 7 bilhões, 357 milhões na soja, 1 bilhão, 113 milhões no farelo e 300 milhões no óleo, tá? Então, a gente está falando de dinheiro para caramba, tá? Então, a gente está falando que a gente continua vendo o agronegócio irrigar a economia brasileira, isso é muito positivo, as exportações de carne voltaram a melhorar, a China voltou a comprar nossa carne bovina, os resultados devem aparecer aí nos próximos meses e, segundo ainda as informações do Vlamir, neste último mês, a internalização de reais pela soja e derivados superou cerca de R$1,50 por dia. Não, R$1.500 por dia, perdão. E o mais impressionante que ainda tem gente que é contra a soja, soja segue como o melhor produto do Brasil, fecha aspas para Vlamir Brandalize, tá? Não sou eu que estou dizendo que amo a soja, né? Vocês sabem que é, meu coração é da soja, mas não sou eu que estou dizendo aqui que a soja é o melhor produto do Brasil, Vlamir Brandalize. Não é que a soja é o melhor produto do Brasil, né, Vlamir? É que o agronegócio brasileiro é o melhor setor do Brasil. Então, a soja, o milho, o café, o açúcar, né, os manufaturados juntos, todos eles a gente vai, né, longe. O que a gente não pode é ver, né, fogo amigo o tempo inteiro. Aí não dá, né? Então, a gente precisa, de fato, trazer essa percepção e trazer essa condição de mais dignidade para o campo brasileiro, de mais reconhecimento, do entendimento dos nossos problemas para que eles possam ser resolvidos. Tudo isso está na conta, né? E a gente precisa, de fato, continuar intensificando essas condições, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente... 100 dias. Hoje a língua está enrolada, vocês perceberam, né? A gente está prestes a completar 100 dias do governo Lula e, claro, que as reuniões para fazer o balanço desses 100 dias, que é um balanço muito comum, todos os governos fazem. A gente já está, inclusive, com uma programação sendo feita aqui especial para fazer esse balanço também, para entender como tem sido para o agronegócio e o que a gente precisa monitorar na sequência. Vai ser dia 10 de abril, então, em uma semana aproximadamente, né? Na próxima segunda-feira, o governo Lula completa 100 dias e o ministro Carlos Fávaro já tem feito aí o seu balanço e vem trazendo as primeiras impressões do Ministério da Agricultura e Pecuária ao presidente e à equipe do governo federal. O ministro Carlos Fávaro participou de uma reunião nesta segunda-feira, que foi, de fato, interministerial, setores produtivo e institucional com o presidente Lula e fizeram um levantamento das ações de cada pasta para a reunião de balanço de 100 dias do governo que será realizada na segunda-feira. Durante a abertura da reunião, o presidente Lula citou Carlos Fávaro e os resultados da recente missão à China. Abre aspas para o presidente. Se olhar para a cara do ministro Fávaro, que voltou da China com um grupo de empresários, vocês vão perceber que é 100%, 150% de otimismo, disse o presidente. Fávaro deve retornar à China a convite do presidente Lula, que sai de Brasília na próxima terça-feira. Então, o que aconteceu? O Fávaro estendeu a sua agenda na China porque Lula não pôde ir ali na semana sequente da chegada do ministro da Agricultura em função do seu quadro de pneumonia. E, de fato, as agendas avançaram bastante ali, muitos acordos foram informados, inclusive o acordo de transações comerciais Brasil-China sem a necessidade de serem feitos em dólares, o que é um passo importantíssimo para o nosso agronegócio, para o Brasil e China, já que China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, a gente está falando dessa condição. E agora, dado o seu bom desempenho e o seu bom trânsito, o Fávaro, então, deve voltar à China quando o Lula parte para a sua agenda internacional na nação asiática no dia 11 de abril, tá bem? E olha só, o Lula também afirmou que a economia brasileira terá desempenho melhor do que os pessimistas apostam. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto importante. Olha só, presidente, concordo com o senhor nesse ponto, só a gente precisa dar garantia e segurança social, econômica e jurídica, além de ambiental, óbvio, para os nossos produtores produzirem mais e continuarem entregando alimentos de boa qualidade, energias de boa qualidade, fibras de boa qualidade e cada vez mais acessíveis. Precisamos trabalhar nos programas de distribuição de renda, geração de empregos. É assim que elas vão comprar mais e melhorem o que quiserem, para que elas não fiquem e não sejam reféns das suas necessidades. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa ter o campo pujante, produzindo mais, garantindo que o seu potencial produtivo, que está se expandindo, tenha condições de alcançar mais mercados, mais investimentos, mais infraestrutura logística. E aí, a gente continuar gerando mais empregos, mais renda, a economia circulando com saúde, presidente. É isso que a gente precisa. A gente não quer mais ver uma população só refém dos seus bolsas, bolsas e bolsas. Elas precisam, sem dúvida nenhuma, ser assistidas, mas elas precisam prosperar. E é isso que a gente espera. Então, a gente precisa que o campo tenha segurança e incentivo, estímulo, para continuar produzindo mais e melhor, como vem fazendo aí nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, o papel do ministro Carlos Fávaro é determinante na China quando ele vai expandindo mercados e garantindo investimentos. É essa diplomacia que precisa ser mantida sempre, sempre reforçando, sempre reforçando, que o diálogo e o discurso que será feito lá fora precisa ir afinado. Alguém precisa rever ali, os discursos antes que eles cheguem lá fora, com algumas inverdades sobre o agronegócio brasileiro. A gente precisa ter atenção a isso. Precisamos vender melhor o nosso peixe falando as verdades sobre ele. Precisamos ali revisar, fazer a lição de casa, repassar os dados e levá-los de forma mais consistente e robusta lá para fora. 9 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, seguimos por aqui com as nossas informações. Falamos, então, sobre os 100 dias do governo para a próxima segunda-feira. Agora vamos para a Argentina. Lá a situação é mais complicada. A pujança do campo já foi limada pela seca e fora todas as questões políticas e econômicas que assolam o país e preocupam muito a agricultura, a pecuária e todo o setor de uma forma geral, inclusive a indústria alimentícia da Argentina. Por que tudo isso está acontecendo? Porque o país está mergulhado numa inflação de três dígitos, numa crise política e o populismo econômico, ou esta economia populista, não ajuda em nada. Agora vem o Sr. Sérgio Massa, que é o novo... O novo não, que é o ministro da economia, dando um pouco mais de detalhes sobre o dólar agro, que será mais detalhadamente explicado nesta quarta-feira, como está previsto no dia 5 de abril. O que se sabe até agora? Ele vai tomar soja e economias consideradas economias regionais, como erva mate, maçã, arroz, amendoim. Para esses produtos, serão 90 dias de um dólar diferente. Para a soja, mais 30 dias e deve começar a valer a partir de 15 de abril. Segundo as informações que a gente pôde apurar, com o Sebastião Gavalda, que é diretor técnico executivo da Global Tecnos da Argentina, a sinalização é de que haja um aumento de 30% para esse câmbio para ser oferecido para o campo. As lideranças, as associações de classe são simpáticas a esta medida, não acham que é o que resolve a situação, acham que trata-se somente de algo paliativo e não muda o cenário triste em que a gente observa a Argentina inserida nesse momento. Ainda segundo o Sebastião, na análise dessas pessoas e dos próprios executivos do campo, do agronegócio local, o que a gente percebe é que o maior problema agora continua sendo as retenciones, de que adianta termos um dólar diferenciado se ainda fica para o governo 33% da soja exportada, por exemplo, ou de seus derivados. Então, isso é o que mais preocupa agora e é isso que impede com que a realidade seja outra para o produtor argentino. Mais detalhes nós saberemos amanhã, quinta, quarta-feira, dia 5 de abril. Dólar soja, dólar agro, não importa. É mais uma taxa de câmbio para tentar garantir, pelo menos, que a Argentina pague as suas contas com a economia externa, com o Fundo Monetário Internacional, travestida, mais uma vez, de ajuda ao produtor rural. Novamente, nesta medida do Sr. Sérgio Massa, Ministério, Ministro da Economia Argentina. Bom, falando de Ministro da Economia, aqui, o Sr. Fernando Haddad está buscando mais de R$ 100 bilhões em taxação com taxação de e-commerce, apostas online e corte de incentivo fiscal. Segundo a Reuters, o governo irá anunciar uma nova rodada de medidas que podem gerar um incremento anual superior a R$ 100 bilhões aos cofres federais, segundo informou o próprio Ministro Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, nesta segunda-feira, citando a restrição de um benefício fiscal dado a empresas, além da tributação de apostas esportivas online e das vendas de comércio eletrônico, que classificou como contrabando. Na medida de maior impacto, de R$ 85 a R$ 90 bilhões por ano, o governo vai ao Supremo Tribunal Federal para tentar restringir o uso de empresas por benefícios tributários concedidos pelos Estados em estratégia para achatar a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. O objetivo é fazer com que este incentivo só beneficie investimentos feitos pelas companhias, não incluindo despesas de custeio. Veja o que disse Fernando Haddad em entrevista à Globo News. Quando esse conceito fica em torno de custeio, qual é o sentido de uma empresa que está lucrando mais por conta de um benefício fiscal do Estado, abater da sua base de cálculo dois tributos federais? Não tem a menor lógica. Vamos restringir o conceito de investimento. Então, temos aí as palavras de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que vai, então, garantir, ou vai buscar garantir, mais de R$ 100 bilhões em taxações. Está e-commerce, apostas online e comércio virtual. Então, estamos ali. E, perdão, corte de incentivo fiscal. E-commerce, esse é o comércio virtual, apostas online e corte de incentivo fiscal. Um outro ponto importante aqui do quadro econômico, o presidente do JP Morgan, que é um dos principais bancos globais, diz que a crise bancária dos Estados Unidos não acabou, está no radar e mais surpresas podem vir pela frente. Então, o presidente do JP Morgan, já trazendo o seu alerta, fazendo a sua sinalização e mostrando para nós ali que é preciso a gente ter bastante atenção e monitoramento, claro, naturalmente. Bom, senhoras e senhores, temos aqui alguns comentários importantes, de opiniões fortes, importantes. O Márcio Eno nos dizendo também que a soja é insubstituível. É verdade. O Demas, um ótimo dia a todos de Campestre, no sul de Minas. Obrigada, Demas. Os silos voltaram a receber milho. Márcio Eno também nos trazendo essa informação. A colheita da safra de verão voltou a acontecer, né? O Vander Fagundes, obrigada pela gentileza aqui, viu, Vander? Obrigada pela gentileza e pela mensagem aqui. Espero que você esteja sempre conosco. Deixa eu ver se eu deixei de responder aqui alguém no Instagram. Se não deixei, a gente já vai passar ali para o YouTube. A Pathy. Oi, Carla. Como fica o fato de a China e o Brasil negociarem em moeda local? Por favor. Olha, Pathy, o incentivo é bastante positivo. Pode otimizar os negócios, as operações. Pode, inclusive, trazer um equilíbrio maior, talvez, na balança comercial dos dois países. Hoje, bastante favorável para nós. É uma prática muito comum já entre outros países. Então, é um avanço das nossas transações comerciais, das nossas operações ali com o nosso maior parceiro. É importante. E eu acho que a gente não vai ter uma mudança muito profunda. A gente vai ter, como eu disse, essa otimização, essa aceleração, essa desburocratização dos processos, o que é completamente importante. Então, fazendo esses negócios na moeda local, a gente pode até ter essa otimização dos negócios, dos resultados dos negócios. Eu fiz uma entrevista com o diretor comercial da Conecto, direto de Pequim, na última sexta-feira. Como é que ele se chama? O André... Vamos buscar. Vamos buscar, porque aqui é assim, né? André Machado, diretor comercial da Conecto, que disse o seguinte, ferramenta também pode abrir mercados novos para mais produtos e serviços brasileiros para a nação asiática. E esse diretor, Pathy, ele acompanhou essa comitiva brasileira que esteve recentemente na China, quase 100 pessoas ou mais de 100 pessoas, né? Então, eu vou te deixar o título aqui, ó. E vou te deixar o caminho, tá? Menu, Vídeos, Agronegócio, vai procurar pelo André Machado, tá? Ele é da Conecto. E aí você pode ouvir um pouquinho mais da perspectiva dele e a gente tem essa sinalização bastante positiva, portanto, para essas operações China-Brasil sem a necessidade do dólar, tá? Vamos lá. O Márcio Maciel, bom dia, Stoffoli não engana ninguém, dá como uma mão e tira com a outra. Vamos ver como é que vem, né? Como é que ele vem? Como é que ele vem? Vamos observar. Vamos ter um pouquinho de paciência, viu, Márcio? Porque um ponto já, um caminho já foi dado, né? Um passo já foi dado. Então, está suspensa. Então, até que haja uma solução, a gente vai buscar entender. Então, vamos acompanhar e vamos acreditar, né? Saber também como é que o governo goiano vai se portar diante disso, né? Aliás, vamos ver aqui se a gente já tem alguma notinha do governo do estado de Goiás. E aí, vamos saber se a gente já tem alguma posição, né? Do governador Caiado, enfim. Foi uma medida polêmica, foi uma medida bastante mal recebida. Teve toda aquela confusão lá na Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Foi realmente muito confuso. Mas a gente está de olho nisso. Por enquanto, no site oficial do governo do estado, não tem nenhuma nota oficial sobre isso. Mas, claro, como eu falei, nosso time já está em cima. Está apurando. Então, logo mais informações sejam divulgadas. A gente vai atualizando vocês por aqui. Está certo assim? Ótimo. Vamos lá para o YouTube agora. Quero mandar um abraço pessoal de Ubiratã, que está nos acompanhando aqui, o Edson Lessa, o Ricardo de Catalão, no Goiás, a Vanessa Fernandes com a gente, Minas Gerais-São Paulo, né? Sempre entre os dois estados. O Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais, o Antônio Silva, de Guaíra, no Paraná, o Cássio Batista, de Uberlândia, Minas Gerais, a Dona Neuza de São Paulo, o Bernardino Tartari, o Fernando Diel, bom ao cupê das notícias do dia. Abraço. Fernando Vasconcelos Diel, de Ijuí, e o Grande do Sul. Bom dia. Meu amigo Nivaldo Ferastieri, bom dia, Nivaldo. E o Alberto Tesmer, que também já esteve conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia a todos vocês. Obrigada pelas gentilezas. O Ediel Caetano, abraços para Ediel, Urandi, na Bahia. Abraços para vocês todos. Vamos lá. O Diaslen perguntou para a gente assim, qual o volume que a Luiz Dreyfus exportava para a Rússia para entendermos o impacto da decisão? Vamos lá. Tivemos essa informação aqui, de julho de 2022 a março deste ano, Diaslen, nós tivemos a Luiz Dreyfus exportando 800 mil toneladas de trigo, um embarque de 800 mil toneladas de trigo, só de julho de 2022 a março. A Viterra embarcou 2,4 milhões e a Cargill 1,6 milhão. Então, no total, a gente está falando de quase 2, quase 4 milhões de toneladas, mais 4 milhões, na verdade, de toneladas que essas três embarcaram nesse último trimestre. Perdão, semestre. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quase sete meses. Então, é um período considerável e é um volume considerável. Se a gente for juntando todos esses grupos, a gente pode ter uma situação difícil, né? Diaslen fala conosco de Sinop no Mato Grosso. E assim seguimos. 9 horas e 48 minutos, senhoras e senhores, pelo horário oficial de Brasília. A gente vai caminhando aqui para finalizar a nossa edição desta terça-feira do nosso Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas. Todas essas notícias que eu dei estão detalhadas no Notícias Agrícolas. Tem muito mais aqui para vocês. Ó, Ibravi, Instituto Brasileiro do Feijão Alerta. Nova onda de compras se aproxima. Banco Central Brasileiro... Banco Central Brasileiro... Banco Central Britânico pode precisar cortar juros mais cedo do que o esperado. C-Café é porta-voz da sustentabilidade dos cafés do Brasil em fóruns globais. BTG Pactual lança stablecoin própria lastreada em dólar. E assim a gente tem muitas outras informações chegando para você por aqui que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Como é que está o dólar nesse começo de dia? Em queda, 0,13% de baixa, R$ 5,06. Vamos dar uma olhadinha na B3 antes da gente encerrar. Milho caindo. Maio, R$ 80,23. O julho, R$ 79,75. O setembro, R$ 79,57. O novembro, R$ 81,65 por saca. As baixas variam de 0,4% a 0,6%. No boi gordo, preços em alta, mais uma vez. O abril, R$ 290,60 por arroba. Uma pequena alta de 0,03%. O maio e o junho sobem 0,2%. Para o maio valer R$ 285,60. O junho, R$ 287,20 por arroba. Mercado do boi gordo nessa manhã de terça-feira. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui. Eu te agradeço pela audiência, pelas mensagens, pela participação. Amanhã estamos juntos novamente aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Te desejo uma excelente terça-feira. Bom dia, bons negócios. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.